E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos aqui continuar essa história aqui transcendental aqui. Vamos ver a história de Pingala, né? Com quem a pessoa santa aprendeu, né? Aí ela continua falando assim. Durante a estação das chuvas, os rios caudalosos correm para o oceano. E durante a seca, né? No verão, os rios agora correm, assim, muito reduzido, né? Os seus suplementos de água. Ainda assim, o oceano não transborda durante a estação das chuvas, nem o oceano seca, né? Durante o verão seco. A pessoa santa, então, da mesma maneira, né? A pessoa santa, o devoto santo, não aceita, que aceitou a suprema personalidade de Deus como sua meta última da vida, né? Às vezes, vai receber, recebe, né? Da providência, uma grande opulência material. E, às vezes, ele encontra ele mesmo, assim, materialmente destituído, né? Sem nada. Entretanto, né? O devoto, o senhor, não se regurgiza quando está na condição de progresso, né? E nem fica lamentando quando está na condição de pobreza. Então, o devoto é como o oceano. No oceano, a chuva, muita água, na seca, pouca água, no oceano fica o mesmo. Também, a pessoa santa, ela não se perturba, né? Quando ela tem muita opulência e nem quando ela não tem nada. Então, fala aqui que o devoto sincero do senhor é sempre, Ele está sempre ansioso para encontrar o senhor e receber dele um serviço transcendental. Ele deseja permanecer fixo com um átomo nos pés de lote do senhor porque o senhor Krishna, o Narayana, é um reservatório de todo prazer. Ele se regurgiza quando experimenta a consciência de Krishna pura. E fica assim triste, né? Quando Krishna não está presente na sua mente. Ele se lidar com o mundo material, né? E na sua associação com o mundo material, um devoto não pode ficar perturbado pelas coisas ordinárias. As pessoas materialistas, né? Que às vezes insultam o devoto, né? E acusa ele de negridenciar os prazeres materiais. O devoto acusado de negridenciar os prazeres materiais. É assim como o oceano, né? Que não se perturba com inumeráveis rios que entram nele. Às vezes, mulheres luxuriosas aproximam-lhe um devoto puro. E às vezes, especuladores filosóficos tentam argumentar contra a personalidade de Deus. Mas, com todas essas condições de pessoas ordinárias, um devoto puro é desapegado e imperturbável no seu prazeroso consciente de Krishna. Bonito, né? Essa é a negrana total. Vamos ver o próximo verso, né? É falado assim. Uma pessoa... Aqui agora vamos ver o verso... Esse é o verso... É o verso 7 do capítulo 8. Falando assim. Uma pessoa que cai sob o controle da gratificação imediata dos sentidos, né? Sente a atração quando vê a forma de uma mulher, né? Que é criada pela energia ilusória da suprema personalidade de Deus. De fato, quando uma pessoa fala com palavras enfeitiçadas, encantadoras, né? Sorri... Sorri... Sorri assim... De maneira sensual, né? Imove seu corpo sensualmente. Sua mente é imediatamente capturada. E assim ele cai preso na escura existência material. Assim como uma mosca, né? Uma... Uma mosca mesmo. É... Loucamente... Louca... Enlouquecida pelo fogo, né? É... Corre... Cegamente... Para as chamas. Então, comparando a pessoa... Pessoa que tem... Apegada à gratificação certidária como... Que fica a cabeça de mulheres como as moscas. Apegada ao brilho do fogo, corre para a chama. E assim é morto, né? Então, aqui no significado... A Shadeva explica, né? Que o Srila Sindhara Swami explicou em relação a isso, né? Que como as moscas são mortas pela atração... Pela forma do fogo. Similarmente, é... A abelha pode ser muito bem morta... Facilmente morta... Quando ela... Pela sua... Sua atração... Pela fragrância das flores. Além de... Além disso... Caçadores... É... Fazem armadilhas, né? Para matar o elefante... É... É... Expondo-se... É... Para explorar... Para explorar seus... Seus desejos sensuais... De tocar... Que é cativado pela... A fêmea elefante, né? É... E assim também... Pode... Se pode matar os... Os veados, né? Pela atração que ele tem... Pelo som... Dos seus... Dos seus cornetas, né? E um peixe... É morto... Pro seu desejo de provar... A isca, né? É... Que está na... 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 No anzol... Aquele que... Que deseja... É... Aprender... Desapego... Na... A visão material... Deve aceitar... Esses... Esses... Cinco... É... desamparar das criaturas como gurus e aprender o que é importante mesmo com maus exemplos a gente aprende, esse é o ponto certamente quem é luxurioso para para desfrutar da ilusória forma feminina facilmente cair vítima da ilusão e dos cinco tipos fatais de atração envolvendo os objetos sensíveis a lição da forma rupa é ilustrada nesse verso então esse verso falou sobre atração pela forma nós vemos nas propagandas geralmente as propagandas colocam uma mulher bonita porque a forma feminina é muito atrativa é mais atrativa que a forma masculina embora os homens atraiam as mulheres a forma feminina também atraia as mulheres por isso que eles não colocam muitos homens em propagandas comerciais colocam mulheres é um ponto é um ponto né não quer dizer nada quer dizer que a que a forma é atrativa isso quer dizer tá bom? então vamos continuar nos próximos vídeos contando essa história aqui da cena mental desse abaduta com seus gurus tchau 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 Obrigado.